TURKU TIN TV E-entrevista, naturalmente, TURKU TIN TV exclusivamente para Bosnia Buenas noches Frau Buenas noches Felicia, welcome to Curaçao Danke, danke, danke Combo, vuelo a, bay, etabata, rustig? Para mim é isso, meu vuelo é super super great Para mim é como uma droga minha liga nos bisse quartico Normalmente, eu tenho uma droga inteira Mas quando eu tenho uma droga em casa Se é significado que eu tenho uma droga só de uma droga Então, eu tenho energia Então, agora você tem uma droga toda? Uma droga toda, muita energia Nós estamos comendo para o show O show para o domingo Então, eu não estou, eu não estou Tenho de força Cid, como eu falo, mestre Nós acabamos de entender que vai ter uma droga Um show? O show está junto com o tubo juvenil O que você vai por conta do nosso candidato? Um... 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 Vamos lá? Um... para arranhar informações. Nós estamos atentando de uma temporada para a nossa torcida de carnaval. Eu vou ver ali. Você vai ter uma temporada de carnaval? Ou você vai ter uma temporada de carnaval? Depois de domingo à noite, eu vou estar no Festival Center, não, sorry, no Festival Center, eu vou estar no Carnaval Village. Então, depois de uma semana, eu vou explicar o que eu vou ter mais largo ou não. Agora, eu vou ler um segredo. Então, você vê? Bom dia, senão. A maneira que vocês vão poder escutar, Renali, tem um... Cospendente para nós. Então, não pera nos, Feibista. Turco tem TV, live aqui, apresentando vocês, junto com... Renali Felicia. Nós estamos aqui no Carnaval Village. Tem um lugar que eu vou presenciar. É show. Turco tem para Bosnã TV, Zayman!